E aí Beco, por favor A loma do tamanho Tchop, tchop 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 Matei mais um sem querer Tchop Tchop Mais um Tenente Neoclis Mais 12% do Animo Flash Mais um poder de fogo Tchop 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 Ah, já tá. Tem quatro tenentes. Assumam suas posições para navegar. Esperando suas ordens. Quatro tenentes não é aqui. Mais remos! Segurem firme! Assumir remos! Lá sim, os remos! Em frente! Vamos em frente! Vai, Sarabella! Vai, Sarabella! O grande minuto! Vamos alvoar-os! Vamos! 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 Oxe! Vamos! O lugar que só passa perto, eu já pego, bora nesse aqui Vamos! Preparar para amarração! Aumentem a velocidade! Que vento! Vamos lá, peguei! Minotauri de força, fugiu com a razão da minha Queimadores para seus remos! Velas! O povo está morto! O povo está morto! Vamos! O mais rápido que podemos! O povo está morto! O povo está morto! O povo está morto! Atenção! Comandante, abandonando o Lepthor! Mas a arena é aí aberta, não é? A arena está localizada no longo litoral do norte da Pêpa. Acho que não sei. A maioria... Aquele deve ser o homem mencionado na carta sobre lutas na arena. Maion. Maion. Essas almas fortes, corajosa. E Maion? Só os melhores guerreiros descansam aqui. Heróis. Não são muitos. Mas são heróis da arena. Os que obtiveram uma morte honrada. Os outros estão enterrados em buracos sem nome longe daqui. Não tem. Ninguém se lembra deles. Quando sua hora chegar, acha que vai ser digna do título de heroína, Mistyus? Eu seria mais do que digna para descansar aqui se alguém tiver força para me matar. Meio animal. Meio animal. Meio animal. Meio animal. Tô com certeza. O que porque tô sem sono hoje? Se quiser mesmo viver, Cassandra, para se tornar a heroína da arena E ganhar riquezas além da sua imaginação Você precisa lutar na minha arena Vou deixar o que eu queria, vim até aqui fazer isso Parece interessante Ótimo, entre no meu barco e suba pela costa de Péfka rumo ao navio naufragado E entre na boca do vale Lá, você vai achar a entrada da minha arena E escura Que cuida dos lutadores Se ele enxergar em você O que eu enxergo Acho que ele vai ficar bem animado Aqui? Aqui Olha, uma guerreira talvez quase tão valente quanto nós Se procura algo, me diga E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tomei tarde ontem, eu dei bem tarde Tomei com sono Isso não Tá acabadinho mesmo Ah? Aquele deve ser escuro Vamos Pra lá Tem um minotauri? Não tem um minotauri pra matar aqui? Ciclope, minotauri, não tô aqui Deve ser em minus, né? Cheia dentro Barnabas me contou sobre a arena Eu devia ir Meu Você ouviu isso? Sim Eu ouvi também O que você acha que pode ser? É o som de alguém mentindo pra mim Ou de alguém agradando um velho fraco Me contaram que até aqui Ainda dava pra ouvir o público A sede deles jamais era saciada Sede de quê? Combate na arena, Mistyus Vida e morte em suas formas mais puras Amor, ódio, glória e ruína Tudo lá para o público devorar Meu nome é Skoura Kassandra Skoura Eu achei um bilhete que falava desse lugar E de você Convocava guerreiros de todo o mundo grego Essas paredes não tremem mais Porque não temos mais heróis da arena O público não dá valor para lutadores de verdade Eles só querem sangue Mas você, Mistyus Você pode mudar isso Fazer com que dêem valor E ganhar riquezas maiores Do que você poderia imaginar Claro Se você lutar e vencer Talvez eu faça as paredes da arena Tremerem outra vez Ótimo Fale sobre os outros lutadores Como é a sua primeira vez Você escolhe o oponente Não há escravos aqui Nem criminosos miseráveis Só guerreiros dispostos a derramar sangue pelo público Entendo Hoje nós temos cinco desafiantes Cada um deles é mais sanguinário e cruel do que o outro Você vai ter que derrotar cada um deles Se quiser o título de heroína da arena Mas pode deixar comigo Minhas laminas e eu estamos prontas Escolha seu oponente Vou lutar com o rei dos bandidos Vou lutar com o rei dos bandidos Mas tá como é fraquinha Outro nível 50 Eu não vou dar conta Com o número 38 Eu disse Vocês querem os melhores Vocês querem os melhores Outro nível 50 Ah, tem Matanhong Onde? Que sacanagem, ali não é um coxu! Oi? Tem mais? Se tem mais ele bota com a marmita, ele leva de marmita mesmo. Tem mais ele a marmita mesmo. Tem mais ele a marmita mesmo. O Claudio não deu nem pro cheiro, o Claudio foi pro saco. O Claudio não deu nem pro cheiro. O Claudio foi pro saco. 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 Você ouviu? Você deve ter se saído bem lá. Você não assistiu? Eu não vejo uma luta de dentro da arena há anos. Mas se o público está aplaudindo desse jeito, talvez eu tenha uma heroína nas minhas mãos mesmo. Claro que eles me aplaudem. Quem deixaria de aplaudir uma guerreira lendária na arena? Talvez as histórias que ouvi sejam verdade. Skoura. Mile? Ah, Místius. Eu soube assim que coloquei os olhos em você. Você pode ser. Pode ser. Uma heroína da arena como Skoura. Se seguir lutando, veja uma carreira longa e próspera para nós dois. Fale com Skoura quando puder continuar. Tá bom. Será que eu consigo matar aquele tipo? Será que eu consigo matar aquele tipo? Tem um desconhecido na arena. Sai! Oh! Dora! Belos o monstro de Sparta. Isso eu quero enfrentar. Escolha seu oponente. Vou espetar Belos como um bicho do mato. Tá. Tchau. Tchau. Vem. Nos lhes caras de Zambal. Vem. 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 Eu sou esperto. 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 Vamos. 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 Ele tá no boss final Que é o Deimos, eu acho Deve ser por mão dela Mas eu vou estar muito forte Sua arma, Místius A lança Ela me lembra do passado distante Dos persas Esta lança matou inúmeros persas Eu também No campo de batalha E na arena Você lutou nas guerras persas? Sim E como foi isso? Difícil Os persas eram inimigos formidáveis Tinham vantagem numérica Guerreiros de várias terras conquistadas No exército deles O mundo grego teve que se unir Pra freá-los Sem isso, nós teríamos Uma derrota completa Mundo grego unido Parece uma fantasia agora Concordo Mas voltar da guerra Foi mais difícil Do que a guerra em si Mayon e eu Encaramos a nova rotina Com dificuldade Nós éramos Homens para missões de vida Ou morte Nós reencontramos isso Na arena Eu preciso ir Você cumpriu o papel De uma guerreira na arena Continue Obrigada Escolha seu oponente Ah, acho que vai ser mais foda, hein? Vou caçar Evante na arena Isso aí vai ser foda Evante Evante Essa é a última gente agora Porque o raço é nível 40 e poucos O raço é nível 50 Essa eu não consigo Num peito Vocês que estão prestes A riscarem suas vidas O público saúda Eu vou destruir você Vem Oh Oh Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Malo doido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não dá não é ali, ai que atacante Não sei quem que é essa nem, eu passei por essa aí Eu tenho veneno de fogo, mano Eu vou ficar cobrando os caras ali, será? Aquele outro 43 eu acho que eu consigo matar, ainda estou 39 Escolha seu oponente A rocha de Atenas logo vai ser esmagada Vou tentar Vai ser um desafio final 43 é foda 5 4 Aliás Daqui Atenas Deve mudar Daqui Atenas Atenas Deve Internet Que Quanto O que é que é adulto? Alguém me salve? Acabaste a chama! Acabaste a chama! Muito difícil, nossa! Muito nível! Ah, sabia! Sabia que não ia dar, né? Só super... Pra ver. Pra ver como é que ia dar. É muito forte, bicho. Mas bata, as armas estão todas 39. Não, mas eles estão 43. Não é o Dash. O cara 43, dá uma porrada, tirou toda a vida. Não tem uma média aqui, tá? Não tem uma média aqui. Agora, o que é isso? Para mim, as armas são. Não tem uma pedaça. Ele está em um fim. Um grande. Olha aí, um cara. Vamos lá. Vamos lá.